Fala galera, aqui quem fala é Icarunaka. Eu estou aqui direto do Museu Saquichi Toyoda, que é o fundador da Toyota. Ele nasceu de família humilde, carpinteiro, tá? E ele iniciou os seus projetos, tá aqui ó, tá com máquinas de tear de madeira, tá? Aqui ó, vou mostrar aqui para vocês, beleza galera? Tá bem quente, bem calor, aqui não tem ar-condicionado, aqui é um local público, tá? E aqui ó, é a grande máquina, tá? De engrenagem já, já mecânica, né? Deve ser de gasolina, tá? O que eu quero, né? Deixar de observação, aqui nós temos a Fênix, que ela renasce, tá? Assim como a borboleta, aqui eu vi muitas borboletas, aqui é, aqui neste lugar tem o espírito da inovação, o espírito da sabedoria, da tecnologia, da inteligência, aqui foi o começo da Toyota, aqui foi onde o dono da Toyota nasceu e viveu e morou, tá galera? É isso que eu quero deixar, e assim como os judeus fazem, aqui onde o Sakesh Toyoda e Kishiro Toyoda, aqui onde eles nasceram, fizeram faculdade de engenharia e começou com fábricas de máquina de tear, tecido, daqui dessa casa, onde eu andei tudo, é onde ele retirava a própria, né? Da própria casa dele, do terreno, ele tirava a matéria-prima dele e a água, ele retirava da floresta que tem em volta da casa, as madeiras para construir. Depois que Sakesh Toyoda foi para os Estados Unidos, ele conheceu a Ford e foi desafiado a fabricar carros e aí nasceu a fábrica Toyota, tá galera? Beleza?